Fala, pessoal! Bom, todo mundo acompanhou a direta que Eduardo Cudê deu pra Rodrigo Caetano em sua entrevista de apresentação no Internacional. Pois bem, nessa quinta-feira, Caetano, dirigente do Atlético Mineiro, deu uma resposta também direta sobre Eduardo Cudê. E o negócio foi feio. Caetano, inclusive, citou ingratidão e o caráter de Eduardo Cudê. E eu vou trazer nesse vídeo a resposta do dirigente do Atlético Mineiro. E ainda falando sobre Cudê, nos últimos dias tem saído diversas informações sobre alguns testes que o treinador do Internacional tem feito, já visando a partida decisiva contra o River Plate na próxima terça-feira. Eu tenho visto alguns colorados comentando nas redes sociais. Eduardo Cudê vai começar a inventar novamente? Ele vai fazer de novo isso de testar jogador fora de posição? Então, tem algumas informações importantes sobre esse possível invencionismo de Eduardo Cudê. Lembrando que esse canal tem o super apoio da KTO. Então, se tu é bom de palpite, é bom de aposta, quer talvez fazer um dinheirinho extra, crie a tua conta lá na KTO usando o cupom LENON. Tu criando a tua conta com o cupom LENON, ganha até 20% de bônus no teu primeiro depósito. É isso mesmo, 20% extra por conta da KTO. Mas não se esquece, tem que usar o cupom LENON. E muito importante, aposte com responsabilidade. Nada de pegar aquele dinheiro das contas e colocar pra apostar. Apostar é diversão. Então, aquele dinheiro que tá sobrando, aquele dinheiro que seria usado daqui a pouquinho pra ir num cinema, pra fazer alguma coisa que não envolva gastos essenciais, aí sim, mas aposte com responsabilidade. O link tá no comentário fixado desse vídeo. Bom, mas vamos lá então começar falando sobre essa preocupação por parte dos colorados. Afinal, nos últimos dias, diversas notícias foram divulgadas de que KUD está testando alguns jogadores em posições que eles não vinham jogando no Internacional. Então, vamos lá, caso a caso. Começando por Igor Gomes. Porque a informação é de que Igor Gomes será zagueiro com Eduardo Kudê. Lembrando que com o Mano Menezes, o Igor Gomes era lateral. Era lateral direito, reserva de bustos. Inclusive, chegou, na verdade, a ser titular no lugar do bustos. Mas era utilizado como lateral direito. Mas vamos lá então. Igor Gomes veio pro Internacional como zagueiro. Sim, ele pode atuar nas duas. Mas ele foi contratado como zagueiro. E, portanto, não tem que ter surpresa nenhuma se Eduardo Kudê utilizar o jogador na posição para a qual ele foi contratado. Problema nenhum. Vamos ao próximo caso. O volante Rômulo, que assumiu o meio campo do Internacional, tomou conta por ali. Era o jogador mais regular com o Mano Menezes. Acabou indo pro banco de reservas na estreia de Eduardo Kudê contra o Bragantino. Na situação, Kudê, inclusive, disse que optou pelo Johnny, pois o Johnny já sabia como era o esquema de jogo dele. Afinal, atuou com ele em 2020. Mas a informação que a gente tem é de que o Kudê está treinando com o Rômulo como lateral direito. O que causou a revolta de diversos torcedores colorados nas redes sociais, dizendo que era um invencionismo de Eduardo Kudê. Primeiramente, é importante destacar também, Rômulo surgiu pro futebol profissional como lateral direito. Então, não é novidade pra ele. E, se for utilizado por ali, ele sabe muito bem como suprir a necessidade. Repito, ele surgiu pro futebol profissionalmente como lateral direito, depois que foi para o meio de campo. Só que aí eu já entro outro ponto. Eu acredito que o Rômulo não deveria ser sequer uma opção como reserva. O Rômulo tem que ser titular do Internacional. Ele não pode sair no carteiraço da maneira que saiu. Tudo bem, entendo os motivos do Kudê. Era o primeiro jogo, não teve tempo pra treinar, e por isso ele optou pelo Johnny, pois já sabia, já tinha atuado com ele. Mas agora, por favor, né? O Rômulo tem que voltar à titularidade. Era o principal nome, junto a Alain Patrick, do time do Internacional. Eu já falei outras vezes por aqui. Grata surpresa. Veio desacreditado, veio do Atletique, que ninguém sabia quem era e tomou conta. Não pode ir pro banco de reservas. Então, eu não vejo exatamente como um invencionismo do Kudê, já que o jogador surgiu realmente como lateral. Mas vejo, caso ele realmente vire uma opção no banco de reservas, como uma injustiça. E por último, Pedro Henrique. Voltando de lesão agora, o tipo de jogador que o Kudê gosta, jogador de velocidade, jogador incisivo, e que treinou nesta semana como centroavante. E não vai ser a primeira vez também que ele vai fazer essa função de homem mais adiantado. Ele jogou assim, inclusive, no início do Campeonato Gaúcho desse ano, e fez diversos gols. Mas não me agrada essa ideia. Porque hoje o Inter tem o Ener Valencia. Tudo bem, contra o Cuiabá, o Valencia vai ser poupado, porque tá com desgaste muscular. E eu acho que é realmente a atitude mais prudente. Não perder o jogador pra partida contra o River, que realmente é a mais importante. Tem Luiz Adriano, que também está recém voltando aos treinos. Estava afastado desde a última quinta, devido ao falecimento da mãe dele. A gente não sabe como ele está mentalmente, mentalmente, porque ele é um ser humano, e isso abala bastante, e fisicamente. Mas tem o Luka. E o Luka, sempre que entrou neste ano, entrou bem. Por que não dar uma oportunidade pro Luka na função dele? Sempre que ele entrou com o Mano Menezes, entrou jogando pelo lado, e entrou bem. Mas, poxa, o Luka, como jogador mais avançado, era artilheiro das categorias de base. E já mostrou com o profissional potencial. Por que não dar uma oportunidade pro jovem? Por que não valorizar esse ativo do clube? Afinal, o jogador jovem, além de dar resultado em campo, poder dar resultado em campo, também futuramente rende dinheiro pro clube. Só que amargando um banco de reservas, e virando uma terceira opção, como tem virado, pro ataque do Internacional, não vai valorizar nunca. E logo, logo, vai precisar ser emprestado. O jogador vai querer ganhar rodagem. O jogador vai querer jogar. Então, assim, não é errado utilizar Pedro Henrique nesta partida em específico contra o Cuiabá, com as ausências de Enervalência, e possivelmente o Luiz Adriano no banco, porque não tá 100%. Não é errado. Mas, novamente, eu vou entrar no que eu falei no caso do Rômulo. Eu vejo como uma injustiça. O que mais o Luka precisa demonstrar pra ganhar oportunidade? Nem quando os dois centroavantes, titular e reserva, não estão 100%, ele não ganha oportunidade? Então, o melhor pra carreira dele é realmente conseguir um empréstimo e sair do Internacional. Não é justo com o Luka o que tá sendo feito. E ainda falando do treinador do Internacional, vamos entrar nesta treta envolvendo ele, Rodrigo Caetano. Uma confusão que já vem desde os tempos do Internacional, onde ambos trocaram farpas nos microfones, o que acabou também ocasionando, ajudando a ocasionar a saída de Eduardo Cudê. E pra surpresa de muita gente, o Cudê acabou voltando pro Brasil justamente pra trabalhar com o Rodrigo Caetano novamente, que deixou os colorados com aquela pulga atrás da orelha. Então, peraí, não teve a ver a saída do Internacional com o Rodrigo Caetano. Bom, na coletiva de apresentação do Cudê, ele deixou claro que talvez ele tenha tido o azar de trabalhar com a mesma pessoa em dois clubes, ou seja, no Inter e no Atlético Mineiro. E nesta quinta-feira, Rodrigo Caetano, então dirigente do Galo, resolveu dar a resposta também nos microfones. Olha, eu encarei primeiro com espanto, surpresa, porque em todas as manifestações dele aqui, e também lá no Internacional, sempre se referiu à oportunidade que lhe foi dada, né? Talvez ele tenha, eu prefiro pensar que ele se expressou mal, porque ele não teve azar de cruzar comigo, né? Eu que fui buscá-lo duas vezes, né? Então, assim, o fato é esse. Me surpreendeu, porque, bom, no Internacional foram mais pessoas junto comigo, lá buscá-lo. Mas aqui no Galo, fui eu que levei o nome dele para a diretoria, para aprovação, e prontamente todos entenderam realmente que seria um bom nome, um bom trabalho. Foi aqui no Galo que ele ganhou, até agora, esse momento, o primeiro título dele no Brasil, aqui no Galo que ele trabalhou com um grande elenco, mas, talvez ele não tenha o entendimento, né, que projeto do clube ele supera os projetos pessoais. Nós aqui fizemos de tudo que tínhamos ao nosso alcance para montar o elenco conforme o modelo de jogo dele, conforme o desejo dele, mas, nem sempre a gente consegue, nós não temos aqui uma varinha de condão aí que sai contratando esse e aquele, tira esse e aquele, não é dessa forma. Então, eu lamento muito, confesso que não esperava, encaro até certo ponto como uma certa ingratidão, mas, no meio do futebol, a gente não pode esperar das outras pessoas aquilo que que a gente deseja. É um grande treinador, ele foi campeão aqui conosco, eu acho que ele colaborou demais, e, bom, baseado aí, né, no seu discurso, de que, talvez nós não tenhamos atendido os seus desejos na plenitude, mas é porque o clube não pode, não é porque o clube não quis, é porque o clube não pôde, e, infelizmente, talvez eu não tenha tido a competência suficiente de atendê-lo. mas, é isso, lamento, encaro como uma ingratidão, e, nós aqui estamos muito mais focados nos problemas que temos para resolver, e, e vamos dar continuidade aqui com foco na solução. Essa é, uma discussão que ficou para trás, não discuto o trabalho, talvez pudesse entrar numa discussão sobre caráter, mas daí, ela vai muito além do trabalho, e eu prefiro não fazer isso. E só para registro, Fernando, tudo que eu tinha para dizer a ele em todos os episódios foi de forma frontal, franca, como eu fiz com todos os técnicos que trabalharam comigo ao longo desses 20 anos. Todos. Nas nossas reuniões, nas dificuldades do clube, naquilo que era possível ser feito, aquilo que não era possível ser feito, envolvi sempre mais pessoas nas nossas reuniões. Então, assim, sempre fui frontal. E o que eu tinha para dizer a ele, eu disse pessoalmente, eu não usei e não usarei a imprensa para qualquer comunicação para ele, não faço isso com ninguém, não faria com ele. Então, por isso que eu encaro como uma certa ingratidão, porque ele não cruzou comigo, eu que fui buscá-lo. Mas, enfim, isso é a interpretação dele. Bom, e como eu vim aqui no dia da apresentação do Cudê e trouxe a declaração dele em relação ao Rodrigo Caetano, agora eu estou trazendo para vocês a resposta do Caetano para o treinador do Internacional. Ambas as partes ouvidas, ambas as partes divulgadas e o torcedor que tire suas próprias conclusões. Antes de encerrar o vídeo, eu te convido a comentar aqui embaixo o que tu acha destas mudanças que Eduardo Cudê está promovendo no Internacional. Comenta aqui e vamos trocar aquela ideia. E lembrando, sempre importante, se tu ainda não é inscrito no canal, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!